Bom dia! Sabadão, gente! Tá fazendo 15 graus aqui em São Paulo. Gente, tá muito frio. Então eu vou tomar um banho agora, bem quentinho. Acabei de tomar um banho bem, bem quentinho. Tô aqui me trocando. Gente, tá muito engraçado que eu tô aqui me trocando. E o beijo tá chorando, chorando, chorando. Ai, deixa eu ver. Ô, nenenzinho, o que que você tá chorando, chorando, chorando? Ah, quer que abre a sacada. Entendi. Ô menino que gosta de uma sacada, hein? Olha lá. Nossa, gente, que engraçado. Eu tô aqui e ele tá num chorinho. Ai, cachorrinho. Gente, esse beijo é uma figura. Ó, eu acabei de passar esse olhinho no cabelo da Sebastian. E eu já vou sair com ele porque hoje, gente, então hoje às 9 eu tenho um seminário das 9 da manhã às 5 da tarde. Bom, primeira vez que eu vou assistir um seminário online, normalmente presencial. Vamos ver como é que vai ser. E aí eu vou mostrando pra vocês como é que tá durante o dia. Benji, vem. Vou sair agora com o Benji. Quem tá correndo? Tá correndo. Vem, Pifi. Então, eu vou levar o Benji pra passear. Enquanto a gente vai tá passeando, eu vou fazer já um cafezinho. Aí eu voltando do passeio, eu já vou tomar o meu cafezinho da manhã. Aí o café já vai tá pronto. Acabei de colocar a jaqueta do Fê pra fazer um look mais oversized, aquela coisa mais estilosa. Só que, gente, eu acho que não curti muito não esse estilo legão, sabe? Deposição de celular, pra ver se é que vocês conseguem ver melhor. Sabe? Mas, gente, vamos mesmo assim, é pra andar aqui no bairro e... E é isso, não vou ficar inventando muita moda não, que eu tenho que fazer, tem que sair, tem que fazer as coisas tudo rápido. Ficolet está agoniado. Ficoletinho, vem, vamos tirar a roupinha pra gente passear, né? Eu, pequenininha. Que boncinha, mãe. Calma aí, Pifi. Vamos por aqui. Vem cá, meu pequenino. Isso. E agora vamos onde? Passear! Passear, Pifi, vem. Vamos passear. Ai, que lindo! Voltando pra sempre, preparo agora o café da manhã Mas agora eu acho que eu vou tirar essa jaqueta aqui Muito pesada Bom, já liguei aqui a frigideira todo mexido Eu também quero fazer um chá Pra ficar tomando, sabe, durante o seminário Tão gostoso, né, aqui em cima do meu copo Aí vai tomando assim, pouquinho em pouquinho O chá fica quentinho E eu vou usar canela em pau Gente, vou fazer aqui rapidinho Uma panquequinha de banana Um bolinho de banana Pra eu poder comer no intervalo Então, ó, uma banana Duas colheres de sopa de farelo de aveia E um ovo Já amassei a banana Vou colocar agora o farelo de aveia Vou colocar duas colheres de sopa Ai, sabe que eu vou colocar também? Vou acrescentar uma colher de sopa de coco ralado Porque eu amo coco ralado Eu sou muito time coco ralado E aí agora aqui, ó O ovo Mistura E resolver E resolvi Ai, eu procurando o garfo Tá aqui, ó, maluca Vai ser cupcake Vou colocar na forminha de cupcake E levar na air fryer Bom, só vou colocar agora aqui, olha E nem coloquei fermento não, tá, gente? Vou colocar nas forminhas Air fryer Acho que uns 15 minutinhos, né? Vou colocar E na hora que eu for comer Eu vou fazer uma caldinha de whey Pra aumentar a quantidade de proteína dessa refeição Já tá aqui na air fryer, tá, gente? As forminhas Vou deixar 180 graus 15 minutos De forma Realmente é Começou Gente, ó Meu cafezinho da manhã, então O ovo O pãozinho Com fermentação natural Esse pãozinho também Eu gosto de cortar em três fatias E essa fatia Ai, deixa eu abaixar um pouquinho Aqui, ó Mussarela de búfala E metade do pãozinho Eu coloco Ó Pasta de amendoim Vou colocar aqui no pãozinho Gente, deixa eu pegar uma blusa Aproveitar e ver onde tá o picolazinho Deve estar pronto Oi Oi, picoleta Tá deitadinho No gostosinho Ó, mamãe Eu tô quietinho, né? Tá quietinho, tá? Gente, deixa eu pegar uma blusa Aqui Tá muito frio Jesus amado Meio dia Vai ter o almoço Vai ter o intervalo Aí eu passeio Uma blusa que eu peguei esses dias Eu vou passear com o Benji E almoçar Ai, vou pegar essa E almoçar Meio dia e vinte e nove Vai ter agora o horário do almoço E ó quem já tá aqui Ó quem já tá aqui Pedindo comida Ê, senhor picolé Esse senhor picolé Não dá um ponto sem nó mesmo Minha gente Esse aí, ó É pontual Gente, eu vou dar o almocinho Do picolé E eu também vou dar uma voltinha Com ele Só pra não passar o dia todo Em casa também, né? Daqui a pouco vai voltar Almoço, picolé Daqui a pouco vai voltar O curso vai até às cinco E aí eu vou dar uma voltinha Com ele E ele faz um xixizinho Eu saí de perto Senão picolé não almoça Ô menininho Você não tava enchendo o saco Da sua mamãe? Não tava pulando Não tava gritando Queria comida Agora tem a comida E cadê você? Comendo Cadê o almocinho do picolé? Ô picolé Não tô te entendendo não Por que você não tá almoçando? Ô meu Deus Vai almoçar, picolézinho É, você não merece passear Gente Olha o que o picolé Acabou de fazer Acabou de almoçar E olha o que ele fez Atacou o lixo, gente Eu tô com muito tempo mesmo, né? Pra ficar arrumando bagunça de picolé Eu não entendo Ele tá saindo correndo agora Eu não entendo Por que o senhor fez isso O senhor passeou de manhã O senhor almoçou Por que que rasgou o lixo? Tô indo passear com você agora de novo Por que que rasgou o lixo, hein? Eu tô com muito tempo mesmo, né? Pra ficar arrumando bagunça de senhor picolé Vai Vem logo que eu vou passear com você E se demorar Vai ficar em casa Ô senhor picolézinho Vamos passear Pra ver se o senhor Fica bonzinho, né? Que coisa feia Tem bagunçado o lixo Tanta coisa que a mamãe tem pra fazer Né? Tanta coisa que a mamãe tem pra fazer Você quer bagunçar o lixo Bonito, né? Muito bonito Vai, vem Bom, gente Eu vou passear com ela então Alguns minutinhos Vou almoçar Duas horas Volto o curso Gente, cheguei Comprei feijão Fiquei vontade de comer feijão Não sou muito de comer feijão No dia a dia E aí feijão Pra mim assim Eu tenho que estar com vontade Hoje me dou vontade De comer um feijão Só que toda vez Que eu faço feijão Eu deixo de molho Eu troco a água Porque, gente Eu não sou nem maluca De comer feijão Sem deixar de molho Dá gás Às vezes A barriga fica inchada Dá um desconforto Por isso que eu Raramente Como feijão Fora de casa Porque até parece Que a pessoa vai Ter todo aquele cuidado Deixa de molho 24 horas Troca água Gente, até parece, né? Lá no meu estágio Tem feijão As cozinheiras fazem Eu nunca como Porque elas não fazem Um remolho Elas fazem direto E aí eu peguei e falei Gente, eu não vou comer Às vezes eu tenho até vontade De comer, sabe? Mas eu falo Eu não vou comer Porque eu não tô afim De ficar com gases, não Eu não tô afim De ter desconforto, não E aí por isso Eu comprei um feijãozinho Eu vou deixar ele de molho Aí eu comprei também Abacaxi Eu peguei também Esse leguminho Que eu vou fazer agora Rapidão E essa salada Eu já tenho pronto Arroz Já tenho tanto carne moída Então eu só vou cozinhar Essa saladinha Esse legume E aí eu vou almoçar Junto com a salada Bom, agora eu vou fazer Colocar o feijão aqui De molho Eu vou fazer uma xícara Gente, a minha cozinha Tá bem bagunçada Eu não tenho vergonha De mostrar que ela tá bagunçada não Sabe por quê? Porque aqui é tão vida real Assim, quem tá acompanhando O vlog Viu que Eu tô em fase de estágio E aí, por exemplo Teve feriado Eu passei Meu feriado inteiro Fazendo relatório do estágio Hoje eu tô no curso Assim O dia inteiro E é muito Realidade mesmo Sabe? Então assim É uma cozinha bagunçada É dando um jeitinho que dá É fazendo as coisinhas Do jeito que dá E o meu canal Ele é isso, gente Ele é realidade Ele não é maquiagem Sim, maquiagem que eu digo assim De querer É... Fazer coisas que não existem Ai, eu vou disfarçar aqui Ai, eu vou assim Porque eu tô gravando Não, gente A realidade é essa E eu vou aproveitar Que tá no intervalo do curso Eu já comecei a colocar Já tenho os legumes aqui fazendo Já vou colocar o feijão de molho Aproveitar que vai voltar Só duas horas da tarde E agora é uma meia E vou dar geralzinha aqui na cozinha Ó, gente Coloquei o feijão de molho, né Ele tá aqui E agora eu vou deixar nessa água À noite Eu vou trocar A água E vai dormir Com a água, tá? E à noite eu troco Ela, vou mostrar pra vocês Provavelmente já tá com espuminha E são essas espuminhas Que são liberadas Que evita que a gente Tenga água Desconforto Estufamento Aquela coisa Toda chata Ó, quem já tá na porta Vigiando Senhor picolé Tô brava com ele Porque eu já tô sem tempo E ele vai lá e me bagunça O lixo aqui da cozinha Mas Bora lá, gente Acabei de temperar a salada Essa daqui, ó Gente Almocinho pronto Então aqui os legumes O arroz A carne moída A salada Vou almoçar aqui na frente do computador Agora tá tipo um intervalo E já já Vai voltar E vou acabar comendo aqui na frente mesmo Mas tá É o que tem pra hoje Então, gente Só aqui sentada Na frente do noite Vou almoçar por aqui mesmo Colezinho Tá aqui no sofá E agora a gente vai pra segunda parte, né Aqui do curso Até cinco da tarde E é isso, meu gente Sabadeira, mãe Sabadeira Gente, fala uma coisa pra vocês Eu nunca na vida imaginei Que eu passaria Um sábado Inteiro É mais um sábado De feriado Assim Num curso Estudando E ainda por cima Feliz Muito feliz Assim Amarradona Achando a melhor Eu não queria estar em outro lugar E eu fico assim Eu falo, gente Eu Logo eu Que imagina Nossa No meu sábado Feriado Quero curtir a vida Quero fazer as coisas É engraçado como Nossa cabeça muda E como as prioridades mudam Quando a gente se encontra Gente, eu me encontrei na nutrição É o amor E saber De nutrição Ai, só começar a falar Vou até me empolgar Agora o curso vai começar Mas É Eu falar que é a lei É Gente, ainda Bom, esquece Esquece calorias Esquece É além 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 disso É Transformar a vida É transformar Enfim Vai começar aqui Vou comer na frente E é isso E Eu queria só dividir com vocês Esse momento De como eu fico assim Caracas Como a gente muda, né E é sempre bom mudar Principalmente quando é pra melhor Garrafa de Abacaxi Geladeira Colezinho Pra poder comer aqui, gente Eu comprei abacaxi Pra comer agora aqui De sobremesa E eu vou jogar canela No abacaxi Fica muito bom O que é o almoço é terrível, né Eu vou fazer um café Correndo Porque, gente Eu não quero Ficar com sono Não quero prestar atenção Negócio Ficar com mega interessante Fazer um cafezinho agora Correndo Por falar em café Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu nunca almoço E tomo café em seguida Eu gosto de esperar No mínimo Uns 40 minutos Porque, gente O café Ele pode Atrapalhar Na absorção dos nutrientes Então, assim Claro Que uma vez ou outra Pode acontecer De eu tomar Mas eu evito E não deixo que seja uma rotina Sempre que eu posso Eu dou esse tempo De 40 minutos Pra poder tomar o café Faz mais ou menos uns 15 minutinhos 20 minutinhos Que eu almocei Eu vou fazer o café E vou esperar dar o café E vou esperar dar o café Que a gente tem Temos 40 minutos Não sei Tô me achando um pouco feia Que essas luzes aqui Sabe? Só que tá tão frio E eu queria Tuma coisa quente Confortável Que eu peguei E eu coloquei Mas aí Mas aí Cada vez que eu gravo Que eu me olho Assim na câmera Falo Ai, que eu tô feia Ai, gente Vocês acharam Muito feia Sei lá Mas eu vou Assim Meio tá Tô confortável E, gente Tô passando o dia inteiro Aqui no seminário Acho que a coisa que eu mais quero É ficar confortável O cafézinho Tá fazendo Bora voltar lá Olha o picolé, gente Que folga Dormindo Tô focada aqui, gente Olha o meu picolézinho Tá Picolé Acabou o curso da mamãe Picolézinha É Mamãe já fez o curso Preguicinha Picolé Falou que se arrependeu De ter comido lixo Né, Pipi? Ele falou que não vai Mais fazer bagunça Né, Bili? Ele tá com vergonha Né? Mas tá tudo bem Picolé, né? Mamãe vai te desculpar Curso terminou Ai, mas, gente Eu preciso agora Voltar pro meu relatório Do estágio Ai, que emoção Que divertido Porque Ai, já terminei, sabe? Eu não mexo mais nele Mas agora Eu tô na parte De formatar Então É um sumário Número de pá De formato Norma de ABNT Ai, meu Deus Eu uso muita coisa Mas eu já falei Que eu não mexo mais nele Chega Agora é só Formatar Bora lá, então Bora pra diversão Né, Picolé? Vamos é Divertido Né? Então agora Agora eu vou focar Aqui no relatório É... Eu tô com um prazo Bacana Pra terminar Então Eu me dei o luxo De fazer um pouquinho Assim Por dia Então isso é muito bom Então eu não preciso fazer Me matar Pra fazer Porque eu tô com um prazo Bacana Mas eu também não posso ficar, né? E vai que perde o prazo Então eu vou fazer um pouquinho Agora E aí depois Eu vou parar Ai, eu preciso Tô com vontade de sentar E não fazer nada Sabe? Ai, vontade de sentar E não fazer nada Ai, gente Deitei Meu momento De não fazer Ai, peraí Ai, pronto Meu momento De não fazer nada Chegou Deitei Com o endredom Picolézinho Por aqui Por zampinha dele Picolé Que é abundância Ó Por zampinha Dele Gente Quer ficar na cama Sem fazer nada Mas tô editando o vídeo Picolézinho Tá na cama Comigo E eu tô aqui, gente Tô editando o vídeo Gente Acabei de escovar os dentes Pra dormir Ó O bem Tava sentado ali Não tava? Olha pra onde ele foi, gente O sapatinho Toda O nenenzinho Já Ó Deixa a mãe tirar a roupinha Deixa a mãe tirar Ponto Vamos Mimi Confortável Mamãe Pra Mimi Também Mamãe O picolé, né? Dá boa noite Pras pessoas E amanhã É domingo Estamos de volta E eu vou ser Bonzinho Viu, gente? Dia Domingo Oi, picolé Sete e meia da manhã Gente Eu acabei De acordar Ai, picolé Tá acordado O picolé Gente Eu falei, né? Ele dorme Comigo Oi E acorda Bom dia, pico Vamos tomar café da manhã Pipe Vamos Gente Eu vou tomar um banho Bem quente E com esse frio, gente Eu não consigo Tipo assim Acordar Tirar pijama E colocar roupa Gente Não consigo Meu ritual Do frio é Eu acordo Aí eu pego Tomo Levo minha roupa Pro banheiro Tomo um banho Muito, muito quente E me troco No banheiro Só assim que eu consigo Esse frio todo Tá fazendo Eita Que já animou o picolé O picolé já tá animado Tomar um banho Que o picolé e eu Vamos tomar café da manhã Na padaria Que eu amo Beijo Tomar um banho Já me troquei Vamos Cadê? Nossa Pipi Vamos sair então? Então Vamos Tchau Tchau Chega Muda aqui O picolézinho Né, Pipi? A gente tá esperando Foi uma fila de espera Já sentamos na mesa Ó O picolézinho Já achou seu lugarzinho Olha o picolézinho Se deu bem Ganhou um petisquinho Obrigada, tá? Ei, picolé Agradece, né? Gente Comecei agora Acabei organizar A comida da semana Fazer minhas famosas Marmitas Olha aqui, ó Franguinho Tem arroz integral Fazendo Nossa Eu vou fazer um frango Bem Bem gostosinho E eu tenho um desafio De fazer a comida Gastando menos De 50 reais Gente Comidinha maravilhosa Aqui Prontinha Então tem A abóbora O arroz integral O frango Com a batata e cenoura E o feijão Gente Vou almoçar Agora Olha aqui Maravilhoso Um feijãozinho Um arroz Um frango Gente Esse frango aqui Eu testei uma receita Eu testei um jeito diferente Que nunca tinha feito E eu queria saber Se mudava o sabor Gente Muda a vida Muda completamente E o passo a passo Vai estar No vídeo de marmita Delícia Almocei Gente Agora Eu vou ficar De bobeira Vou estar aqui na cama Que picolé Agora picolé Paranelha Ai Acabou minha paz Hoje Eu vou fazer Eu vou colocar Um óleo No meu cabelo Ó Vou aplicar Vou deixar uma hora Mais ou menos E vou lavar o cabelo Daqui uma hora Eu vou fazer Tipo Uma Uma equitação E ai Eu vou aproveitar E vou colocar o óleo Ai Nesse momento Eu gosto de relaxar É o momento Que eu pego Mas eu assisti coisas Eu relaxo É tão gostoso E ai Depois que eu colocar Eu vou olhar Essa loja Produtos naturais Tá aberta Que eu aproveito E vou lavar Gente Passei o óleo Fiz um coque Picolé capotou pra cá Ai ficou preguiça De danosa De produtos naturais Sabia Ai eu vou ficar aqui Sem fazer nada Quieta Vou ficar aqui quieta E vou ficar aqui com picolé Nossa Picolé tá animadaço Ai eu vou ficar aqui Ah tô Ai vou comer um chocolate Ai gente Vou comer um chocolate Tcharam Tcharam Ai tem que guardar comigo Ai da pico levantei Ainda tá aqui gente Tem que guardar Vou comer esse chocolatinho aqui E ai nossa Sei lá quantos dias Que tá aqui em casa Vários dias Eu vou comendo De pouquinho em pouquinho Vou comer esses pedacinhos aqui Sobrou Ai num pedacinho Vou guardar E é isso gente Picolézinho Tá de olho no meu chocolate Pipi Você não pode É o barrigão do pipi É o barrigão do picolé Blé blé Ai gente Acabou de chegar Aqui a pizza Gente Pedi de marguerita 8h28 Gente Eu já comi minha pizza Estou aqui no notebook No meu relatório do estágio Meu prazo É um prazo bom Para entregar Hoje é domingo Eu posso entregar Posso entregar Posso entregar Na sexta Então Cada dia Eu trabalho um pouquinho Eu não quero deixar Para a última hora Porque sempre tem previstos Eu não quero Passar perrengue Nem nada É um relatório Muito grande Já deu 44 páginas Gente Vou dormir Então Seguinte Se você assistiu Até aqui É muito no final do vídeo Vamos ver Deixa eu pensar O que eu quero Que vocês escrevam Se você chegou Até aqui Já sei Se você chegou Até aqui Escreve a palavra Pizza Escreve pizza Se você chegou Até aqui Então assim Escreve pizza Que eu vou saber Que você chegou Até o final do vídeo E é isso Muito, muito obrigada Por me acompanhar Ficou Lezinha Daqui atrás Eu vou dormir Estou Estou Rente de sono Amanhã é segunda-feira Amanhã é dia de estágio Amanhã é dia de cardio Em jejum Meu cardio Às 5h30 da manhã Amanhã vou começar Um novo vlog De rotina Para vocês E eu quero ver Se eu consigo No próximo vlog Que eu vlogo de amanhã E na loja de produtos naturais Que eu estou Mega precisando E não estou Conseguindo ir É isso Obrigada Assistiu até aqui Não esquece de colocar A palavra pizza Tá bom Beijo Obrigada 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 Por tudo Gente E até Quinta-feira Tchau